E eu vou tentar no macaca agora. Já saiu uma aqui. Uma vez eu peguei três diretos. Não põe fé. Já falou que eu tava ali. Três daqui? Não, não aqui. No outro choque. Ah, tá. Olha essas máquinas. É tipo aquele macadinho meu lá, rosa. O que que ela tá lá? Mas a foto de encontro é o percoço, né? Já era o de percoço? Já tinha vindo de perco? Obrigada. Agora foi, hein? Agora foi, olha lá. Olha, amor. Olha aí, amor. Não corta o vídeo, não. Não corta o vídeo, não. Não corta o vídeo. Não corta o vídeo. Porque o pessoal vai falar que é montagem, ó. Ó. Não, não, não. Sim, sim. Honrando aqui, ó. Honrando aqui, ó. Honrando e seguidor do canal também, sim. Olha aí, que da hora. Aí, ó. E vai ter sorteio, tá? Vai ter sorteio pra turma do canal aí, ó. Do pegadão de pelúcia. Ah, que isso. Respeito a minha história. Sobrou jogada? Ah, são três jogadas ainda? Não, mais três. Ah, vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar mais jogada. E a mão? Caraca, velho. Vai naquele lá, ó. Igual. Olha o pescoço desse aqui, ó. Caraca, velho. Dois, mega, dois, oito, tá? Correu, um, dois. Deixa eu ver se você vai ver o quê? Ah, não. É, não precisa ir lá. Vai trabalhar, né? Não. E tem esses tempos, o lugar que você precisa, o lugar que você quiser, o cara veio e tirou a rede. Cara, vai ser quebola. Você tá vendo, eu tô jogando de duas garras, né? Tô usando três, não. Ah, não. Caraca, quase e bom. Mega, dois. É, sim, sim, é. Bom. Posicionamento desbura. Ele... Quase, eu joguei errado agora. Eu quero seguir, o ciclo jogador, a gente mostra. Cíclo pega, a gente mostra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL